A discussão volta ao Congresso Nacional esta semana. O projeto de lei do governo federal prevê ajustes à questão tributária, mas sem mexer na Constituição Federal. Uma espécie de reforma tributária simplificada. O PL segue caminho contrário aos projetos de emenda constitucional já apresentados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Pela proposta do governo, a alíquota de contribuição do PIS e CONFINS sobe de 3,7% para 12%. Eu entendo que nós estamos num sistema tributário que precisa sim ser reformado, mas a questão é que essa reforma, a justificativa dela, não pode desencadear um aumento de carga tributária. Esse é o primeiro ponto. O aumento da alíquota incide para todos, mas o crédito agregado ao novo imposto não tem o mesmo efeito para todo mundo. Quem presta serviço, por exemplo, pode não suportar esta carga tributária. O setor mais prejudicado será o setor de serviço, sem dúvida. Porque a justificativa do governo é que a alíquota está aumentando, saindo do atual 3,65% para 12%, mas sendo garantido direito de crédito em relação a tudo aquilo que eu utilizo na minha atividade, seja para a prestação de serviço, seja para a venda, como comerciante, seja como industrial na industrialização de um produto. O recurso arrecadado com a contribuição do PIS e CONFINS não é rateado entre estados e municípios. Tudo vai para a União e é usado pela União. Um cenário favorável à aprovação do projeto de lei 3.887-2020. Por outro lado, esse projeto de lei do governo federal é um projeto de lei que não precisa desses trâmites e desse quórum. Então, há uma facilidade muito grande de um governo que possua maioria nas casas passar para votação e aprovação. A comissão mista deve ser reinstalada para discutir a reforma tributária considerando todas as propostas. No próximo dia 30, os trabalhos da comissão são retomados e, a partir do dia 4 de agosto, os parlamentares recebem especialistas e membros da equipe econômica do governo, incluindo o ministro Paulo Guedes. A reforma tributária é tratada como prioridade para o segundo semestre de 2020. Caso o projeto de lei do governo seja aprovado, o novo sistema tributário passa a valer em 2021. O tema é polêmico, mas necessário.